O diretor-presidente do DEC Minas, do Grupo Super Nosso, Euler Farned, está conosco para participar do terceiro painel do dia, Sucessão Familiar. Ele é a segunda geração, ele já está na terceira. O que você pode falar sobre isso, Euler? Só para adiantar. Boa tarde a todos. Primeiramente, parabenizar a todos os convencionais, a todo o setor, atacadista e distribuidor, que hoje é o dia nacional, o nosso dia nacional do segmento. Parabenizar por esse encontro, o que é muito legal, né? A gente formar na Bade o grupo de sucessores, isso é uma coisa muito bacana, porque é o sonho de todos os pais, é a empresa ser sucedida pelos filhos. Eu agradeço esse convite de estar aqui, acho que sempre é uma troca, né? Eu vou falar um pouco das minhas experiências e também aprender, né? Porque hoje em dia a mudança é muito rápida, a gente já acha que sabe alguma coisa, vai ver que não sabe nada. Mas sobre sucessão, eu acho que é uma matéria muito importante, porque é um processo, isso não é um piscar, não é uma virada de chave. É um processo que tem que ser trabalhado dentro da empresa e às vezes dolorido, mas é necessário para a perpetuidade das empresas. E olha, você tem dois filhos, a Rafaela e o Rodolfo, já trabalhando na empresa. Foi fácil? Então, eu tive a sorte porque eu fiz a mesma, eu usei da mesma fórmula que meu pai usou comigo, eu usei com meus filhos e acabou dando certo. Ele me colocou para trabalhar cedo. E aí a gente vai se inteirando, ambientando aquelas situações e eu já trabalho na empresa há 50 anos, por incrível que pareça. Começou com meus filhos. E os meus filhos, eu fui mais complacente, porque eu comecei a frequentar com 8 anos de idade. Com 12, eu já tinha carteira assinada, com 15, meu pai me emancipou e aí estamos até hoje. Ele é falecido e eu tive todo o... A dor ou o processo de uma sucessão de uma empresa familiar, que não é fácil. Uma família de 6 filhos, 6 irmãos. E o legal é que eu fui mais complacente com o meu filho, ele começou a frequentar com 13. Mas já está aí até hoje. Ele está com 38 anos, é vice-presidente do grupo. E a Rafaela também faz parte do marketing, brand, do grupo e a curadoria de produtos. Bom, vocês vão saber mais sobre essa história do Eulio, que ele vai contar isso no painel. Então não saia daí, que daqui a pouco esse painel é o sucessão familiar. E a Rafaela.